Salve heróis do meu mais uma vez, canal Kingdom E dessa vez, trazendo um vídeo pra vocês aí De finalmente a gente vai conseguir fazer o nosso arco aqui Vídeo que quero agradecer muito aí a todo mundo que ajudou nesse tempo todo O Caos, Zack, Frois, Lúcia, Filhota, Bones Cada um ao tempo que conseguiu, né? O Shun e tantos outros que ajudaram aí nas guerras Pra gente conseguir consolidar, né? E aqui vamos fazer o terceiro artefato da nossa guilde Segunda arma, né? E essa aqui é especial pro Zack, né? A gente vai completar o arco que basicamente ele vai utilizar Eu até posso utilizar vez em quando Vou até fazer uns demonstrativos do arco aqui Mas de modo geral quem vai utilizar é o Zack Já que a especialidade desse arco aqui É muito maior pra ele do que pra mim E abriu a produção do arco em segunda forma Bem, primeira forma do arco Dá isso aqui, ó Mais 18 de destreza Mais 26 de agilidade Mais 8 em cada atributo Mais 50 de crítico Por isso, pra ele vai ser mais útil Se ele fizer a DL, claro Se ele continuar com uma DL Ele tinha abandonado essa build, se eu não me engano Mais 30% em dano crítico Mais 30% em humanoide Então isso aqui É meio desproporcional em guerra, né? E eu espero que ele use na guerra de hoje E... Mais 16k de HP Então... Bem interessante E a forma 2 aqui Quando fizer alguma evolução O que vai demorar muito tempo pra acontecer Continua dando mais 18 e mais 12 Mais 14 em cada atributo Aí já melhora um pouco O crítico continua sendo mais 50 O dano crítico mais 40% Melhora O dano em humanoides também Mais 40% O HP sobe pra 23 Em vez dos 16 iniciais E ainda tem redução De dano físico E dano mágico Em 5% Quando for Sofre efeito de Frost Crystal Ah, tá Ele combo ainda com Com outro arco É isso? Se eu não me engano O Frost Crystal É o arco lá de Que dá Que dá congelamento Se eu não me engano É isso Ah não Isso aqui Isso aqui é um É um efeito Do arco Dele Ah, ele tem um efeito adicional Que causa phrasing E tudo mais Ah, tá Acho que fosse O outro Olha lá Como é que ele brilha aqui Quando tá pronto Outro que a gente tem pronto É a adaga Que tá aqui, né Brilhando também E o outro É o É o hatch Da lua Aliás A gente ia mudar De castelo Essa semana Pra Jogar no Pra começar A produzir o Steff Pro Frost Mas Como a gente mudou Pra Caiu pra categoria Mercúrio Eu espero que a gente Termine com Castelo 1 Pra gente poder jogar Guerra do Cristal E ganhar Guerra do Cristal Sempre que a gente Tá em Mercúrio A gente tem que dominar Castelo 1 Pra poder Ganhar Os itens Pra jogar Pra conseguir formar Novos 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 Chapéus Quero fazer Meu chapéu Da Estrela Quem vai usar O da Estrela É o Froise E eu vou ficar Com o da lua Que tá com o Froise Então Primeira coisa É olhar meus atributos Aqui Eu tenho 11.931 De ataque Beleza Então Tem isso aí De ataque Crítico Cadê? Onde que eu vejo Meu crítico Aqui Ah tá É bom também Olhar os atributos Eu tenho 288 De Estrela Marcar isso Ele diz lá Que sobe 18 Mas também Sobe os 8 Tem que observar Isso Se ele vai Subir 26 Ele vai subir Só 18 É Crítico 35 Então Vamos botar O arco Agora Né Vamos chegar Aqui Pegar o meu nome Alocar Artefato E O arco Está Em minha Posse Equipar o arco E aí O arco Vem pra cá Certo Certo Agora vamos Verificar os atributos Com ele Equipado Meu ataque subiu Pra 13 143 Ou seja 1,2 Um pouquinho menos Do que 1,2 De ataque Sobe bastante Meu ataque Interessante isso Nem eu li o HP Mas subiu bem Mas subiu bem também É Subiu 26 Ou seja Sobe os 18 E mais o 8 De todos os atributos Né Interessante também Isso Impacta bastante No No dano Crítico Subiu pra 88 É Subia 50 Eu tava com 35 Deveria subir Pra 85 Né Então Tá aí As mudanças Que ele faz Agora vamos Dar uma testadinha No dano Né Vamos lá No de sempre Só que aqui Eu não vou testar Em Osiris É Nem sei se Se tem Osiris Aqui Se tiver Ótimo Se não tiver Paciência A gente testa No que tiver Aqui no peso 50 Vamos lá Porque aqui Não é testando Dano Exatamente É um Testando O A diferença Que ele faz Né Fazendo comparativos Tá Eu tenho que criar Uma pare Eu ainda não fiz A torre completa Esta semana Tem que fazer Vamos lá Piso 50 E Bem Primeiro Sim o arco Né Desequipar Botar Isso aqui Botar Vai ser na Trouxe Mesmo Dando A teste Vamos lá 1.274 1.274 Na troça Ok Beleza Sem esconderijo Só com a marca da morte E o Encantar com veneno Ok 1.274 Vamos lá Agora vamos Botar o arco E aí Depois eu vou testar Nos mapas lá Novos É A incidência De crítico Você sobe Tá Vamos lá Vamos ver Quanto que a gente vai Bater na troça 1.388 Eu sei Já subiu 144k É Uma diferença Considerável Né Uma diferença Bem considerável Agora vamos Voltar Para a cidade Vamos Teleportar Para 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 os mapas Novos Para testar Incidência De crítico Então Teleportar Testar Testar Incidência De crítico Assim Creio eu Que vai fazer Uma diferença Bruta Mas vamos lá Só vai saber Testando Mesmo Então Chegamos aqui Tirar Tirar O arco Primeiro Bater Sem Arco E vamos lá Até que eu bato Bastante Vezes Crítico Né Nossa Eu quero bater Sem crítico E eu to batendo Crítico Toda hora Olha isso Tá louco Eu já bato Com crítico Né Mas assim De vez em quando Dá uns intervalos Vamos ver Com um novo arco Basicamente Só sai crítico Nesse negócio Agora Bom Assim Basicamente Eu não vi Quase nenhum Dano Sem Sem ser crítico É Realmente Se eu já acertava Muito Agora eu só acerto Crítico Né O dano Que tá vindo Sem ser crítico É do Do Ah não Tem até Até aparece De vez em quando Aí ó Uns ataques Estúpulos Aparecendo Aí Mas de modo Geral É basicamente Crítico O tempo Inteiro Bizarro Bizarro Mesmo Interessante Cara Sim Eu acho Que o Zaki Vai se divertir Bastante Com isso Aqui Principalmente Que sobe 30% No dano Crítico Né O dano Dele Já é Elevado Pra caramba Eu acho Que o Zaki Poderia Fazer Um videozinho Aí Pra gente Né Mostrando A diferença Do dano Dele Com E sem Esse arco Já que Ele Vai utilizar Mais Então Vou Desequipar Aqui Tem que Devolver Isso Pro Clã Tem que Ir lá Dentro Pra Poder Devolver Mas Gostei Gostei Da aquisição Que fizermos É bom Que tem Mais um Fortinho Agora No Clã O Zaki Já é Fortinho E Agora Vai Ficar Mais Ainda Aliás O Zaki Era Quem Estava Usando A Daga Né Se eu não me engano O Zaki Era quem Estava Usando A Daga Do Clã Ele Estava Usando No Gato Ele Mesmo Estava Usando No Gato De Devolvido E Pra Hora 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 Provavelmente Hora Que ele Acorda Ele Já Vai Ver Que Tem Um Arco Pronto Pra Ele Fazer Os Testes E O Vídeo Está Saindo As Nove Para Vocês Então Espero Que ele Veja O Vídeo Antes Pra Ele Não Pegar Adaga E Sem Pegar O Arco E Deixem aí Nos comentários Isaac Por favor Grava um Vídeo Pra Ele Mostrar A Diferença Pra Vocês Certo Então É Isso Galera Esse É O Nosso Segundo Item Nosso Segundo Artefato Lendário Na Forma De Arma E O Outro É A Nossa Nosso Hatch Que Está Com Froise Aqui Então Essa É a Jogada Gente Valeu Aí Abraço A Todos E Eu Fui Tchau Assim Trago Pra Vocês Pra Aquele Meu Chaser De De Ataque Rápido Utilizando Esse Arco Pra Ver Quantos Critics Ele Vai Dar Se Usar Que Não Quisar Usar O Arco Vai Servir Pra Upar Tchau Tchau